As 13 horas e 15 minutos, consoante edital de convocação, nos termos do artigo 2º do ato da mesa diretora 674 de 22, combinado com o parágrafo 2º do artigo 43 do regimento interno, foram convocados os senhores deputados, membros titulares e suplentes da Comissão de Constituição e Justiça para a 14ª reunião extraordinária semipresencial, que está sendo realizada hoje, 5 de outubro, às 13 horas, na sala 1809. Vamos verificar quais são os parlamentares presentes. Acusando aqui presença, o deputado Valdeque Carneiro. O deputado Rodrigo Bacelar justificou a sua ausência. Há mais algum parlamentar presente, de forma remota, que presencialmente só tem a minha pessoa aqui. Visto ter só dois deputados presentes, deputado Valdeque Carneiro e deputado Luiz Paulo, Fica suspensa, aliás, fica encerrada a sessão por falta de quórum. Muito obrigado a todas e a todos.